Maná Eu sou do meu Jesus, por ele sou querido Vai dar-lhe uma coroa, e dou um aná escondido Também uma pedra branca que ele prometeu É assim, bem feliz sou eu Também uma pedra branca que ele prometeu É assim, bem feliz sou eu Maná, maná, maná Maná que Deus nós tem pra dar E todos que vencerem Enquanto lá chegar no céu, maná Vão receber Eu quero a pedra branca que Deus me conseguir Meu novo nome escrito, só eu vou conhecer E dou um aná escondido, eu vou ali comer É assim, bem feliz você Maná, 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 maná Maná, maná, maná Maná que Deus nós tem pra dar Maná, maná, maná Maná, maná, maná Maná, 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 maná Maná que Deus nós tem pra dar Amém.